Hoje eu vou te ensinar quem e o que são as pontas despertáveis de Beyblade Burst. Seja da Hasbro ou da Takara Tomy, você vai aprender como despertar a ponta dos seus Bays hoje mesmo. Algumas pontas de borracha de Beyblade Burst foram feitas para se desgastar de propósito. Pontas como a Evolution e a Varble possuem escamas de borracha em suas pontas que vão se desgastando à medida que o Blader vai batalhando com elas. Quando todas as escamas de borracha da ponta são desgastadas, o Bey começa a batalhar de uma nova maneira, já que agora a borracha embaixo da ponta está mais lisa e permite que o Bey corra ainda mais rápido e ataque com ainda mais força. Esse desgaste na ponta despertável já acontece naturalmente durante as batalhas que o Blader vai realizando, mas existem maneiras de acelerar esse desgaste, permitindo que o Blader desperte sua ponta o quanto antes e consiga ainda mais logo esse poder. A primeira maneira é fazendo o lançamento impetuoso do Valt, deixando o lançador inclinado a lançar o Bey. Ao realizar esse lançamento, o Bey sempre vai realizando movimentos que passam pelo centro da arena. Esse tipo de movimento, que é favorável aos Bey do tipo ataque, vai com certeza ajudar o seu Bey a desgastar sua borracha ainda mais rápido e permitir que o seu Bey já fique despertado o quanto antes. Outra maneira de você acelerar o desgaste da sua ponta é batalhando em uma arena que tem um prato motorizado, como a arena Mussol da Takara Tome ou o conjunto alto impacto da Hasbro. O giro do prato no meio do Bey Stadium vai permitir que o Blader desgaste sua borracha ainda mais rápido, já que você tem não só o giro do Bey, mas também o outro lado de giro do prato durante os combates. Cypher, se as pontas de borracha são despertáveis, então eu posso despertar o meu Merge Dash ou o meu Xtreme? E a resposta é não, porque essas borrachas dessas pontas não foram criadas já pensando no desgaste futuro da peça. Quem foi criado assim, por exemplo, é o Evolutional SP, que você encontra no Brave Valkyriek V6, é o Variable Dash que você encontra aqui no Ultimate Valkyrie, é só as pontas que tem essas escamas aqui em cima que tem esse desgaste já levado em consideração, que são as verdadeiras pontas despertáveis. Agora, outra coisa que você pode não saber é que também existem outras peças que também são despertáveis, mesmo não sendo pontas, como a camada de energia do Saver Valkyrie, com suas borrachas que se desgastam e permitem que essa lâmina adicional entre em contato com o adversário durante os combates, ou então o chassi 2D que vem com o Variante Lucifer, onde após o desgaste das suas pétalas de escudo, você fica com uma nova versão que fica completamente sólida. Se você curtiu esse tutorial, então comenta aí embaixo que outro tutorial você quer que eu traga aqui pro canal, e aqui do lado nós temos a nossa playlist com mais tutoriais de Blade Burst. Não deixem de se inscrever e até a próxima!